Conheci esse gastrobar em Fortaleza que me surpreendeu com seus petícios. Aquele brinde em comemoração à vida e vamos começar os trabalhos. Play com esse camarão à parmegiana. Gente, é de longe um dos melhores pratos de camarão que já comi. Na sequência, a gente já emendou nessa tábua de carne. Que vem maminha, chorizo e linguiça toscana. A carne aqui é sem comentários, galera, só peçam. E pra acompanhar, eu pedi essa caipirosca de morango com limão siciliano. Eu tô falando do Diretoria Vaz. Que fica aqui na Frederico Borges, 125 no Meirelles. Um lugar pra reunir a galera, tomar bons drinks, cerveja gelada e desfrutar de uma gastronomia impecável. Aqui, todo domingo, tudo vira pagode. Adoramos a vibe. É um lugar de energia contagiante que com certeza irei voltar. Agora se curtiu, já marca o arroba que vai conhecer o Diretoria Vaz com você.